Olá amigos de Tracodalho de Trocadalho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e vamos aqui com a Nerd ao Cubo de Agosto de 2019 com a caixa Séries vamos ver o que vai ter de temático nessa caixa bem legal Nerd ao Cubo eu apareci no canal deles, misturado com vários grandes youtubers como o David Jones, fiquei muito felizão o Edu também meu amigo apareceu e vendo aqui já temos a caixa, já tem o Breaking Bad o furgão temos aqui a revistinha Séries vou deixar para o final para ver se eu apareço de novo no canal já apareci como eu disse vamos ver se eu apareço no Instagram ou nas fotos dos canais parece que está bem legal essa caixa caraca, umas coisas gigantes vamos aqui ao primeiro item, que eu já estou vendo aqui o spoiler mas é a camiseta que é legal vamos aqui e aqui a camisa do Stranger Things Friends Don't Lie bem legal da Eleven curti a estampa da Eleven e tudo mais vocês viram com detalhes como que é e vamos para o próximo item não tem nada no verso, uma preta as estampas da Nerd ao Cubo estão bem legais ultimamente tipo com estampões grandes, faz tempo que não vem mais tempo pequeno nem nada agora só estampa gigante e com mais artes exclusivas acho que está bem legal arte tipo de poste aqui, arte bem diferente então vamos aqui para o próximo item Breaking Bad eu vou pegar aqui um item que olhando aqui parece ser isso tinha na caixa do mês passado tinha um item da Conticola acho que é patrocinado vamos ver o que é veio um copo de vidro uma proteção aqui parece um chinelo e uma latinha da Conticola vou beber depois mas legal aqui o copo de acrílico próximo item vamos ver aqui tem bastante coisa grande um botão do Coringa aqui é repetido deve ter alguma promoção alguma coisa na caixa no mês que se deve ter falado mas esse botão aqui do Coringa eu já recebi tenho certeza de quem é assinante antigo tem uma caixa aqui grande vou deixar para depois vou pegar aqui temos uma mais uma vez um lock um look para poder assinar vai ter o código promocional para um mês assine e uma HQ aqui do Justiceiro bem legal aqui a HQ é capa mole vocês estão vendo aqui com detalhes revista colorida a HQ é bem feita aqui as ilustrações e não é nada preto e branco é colorido bem legal bem bonito aqui é o Justiceiro contra o Demolidor é isso mesmo qual nome da revistinha deixa eu ver aqui é Justiceiro mas não tem nenhum nome nem nada mas é o Justiceiro e o Daryl Devil aqui juntos um contra o outro aí dá-se que nem a seriada que ele se enfrenta o primeiro depois se une contra o mal próximo item seja só seriado legal temos aqui acho que um pôster provavelmente aqui é o Vikings é o Vikings provavelmente eu não assisto mas temos um pôster de Vikings deixa eu tirar aqui do reflexo bem bonito o pôster Vikings aqui em cima do meu dedo falam muito bem da série e é um pôster bem bonito aqui na na vertical o pôster os dois últimos itens vou pegar aqui pelo Cubos que é um item que é um colecionário que todo mundo pede legal temos o Heisenberg Breaking Bad Say My Name e bonitinho aqui o Walter White com o macacão amarelo que ele fazia metafetamina o Walter Blanco e mais um item colecionável da Nerd ao Cubo que é o Cubos que é a coleção exclusiva deles e por último eu vou ver aqui que é o item que tem deles é um estojinho mas não tem nem ideia que seja dentro Bazinga que é do seriado mas o que que isso é Bazinga é o do Big Bang Theory mas onde que abre isso é uma caixa de ferramenta eu não sei se na série é porque eu não vi muito o Big Bang Theory mas é uma caixa de ferramenta ou de lápis vamos descobrir aqui no spoiler da Nerd ao Cubo mas bem bonita aqui a caixinha de plástico bem feita aqui é um código do Morse tem um easter egg aqui nesse detalhezinho aqui embaixo não sei se você corre do Morse é um negócio de som e por dentro aqui a caixa é o furgão do Breaking Bad se você virar ela ao contrário vai ficar assim deixa eu mostrar aqui que bonito Breaking Bad e vamos aqui a revista do mês para ver se aparecia se não aparecia se aqui no canal deles eu apareci e ver se quem de amigo também apareceu séries, easter eggs Stranger Things tem sempre uma matéria legal a Nerd Cubo já 52 bastante coisa ó, fotos do mês não apareci canal do mês eu não apareci mas no canal da Nerd ao Cubo eu apareci e fiquei bem legal eu fiquei feliz de ter aparecido lá vamos aqui vou passar aqui a revista bem rápido aqui tivemos de item tipo, olha camiseta Stranger Stories que é Stranger Things poster Vikings Cubos número 3 Mr. White Soundbox Bazinga ah, legal ele é um reverberador de som acho que se colocar teu celular aqui ele aumenta o som bem legal e também serve como estojo e tá escrito celular não incluso mas bem legal vou depois testar isso daqui eu acho que aqui vai ter o justiceiro 6 ou 7 acho que a revistinha é aleatória e vamos testar aqui uma música de série como é a da caixa tema de Dexter e aqui tá a caixa realmente o som deu uma ampliadinha mesmo espero que não caia nos redes nos direitos autorais aqui do YouTube porém eu não sei se tipo assim minha caixa de som aqui fica na parte de baixo da caixa mas ele é estéreo e tem em cima também pra quem tem as vezes o fone em cima não sei se é possível isso capaz de de não conseguir ter essa reverberação toda mas bem legal que você abre aqui a tampinha e aqui dentro você consegue reverberar o som bem legal aqui o item e esses foram os itens do Mr. Nerd pra você voltar se vocês gostaram ou não se sim curtiram o Nerd ao Cubo e vou ter bastante foto nas redes sociais depois eu quero ver se eu gravo algum vídeo nos stories tudo mais mostrando como que é o som desse reverberado da Nerd ao Cubo se fica legal mesmo aqui um somzinho beleza vai na aba comunidade de votos vai na redes sociais que vai ter as fotos lá pra vocês verem com mais detalhes e é isso aí vale pra ter assistido o vídeo dê like compartilha se inscreve primeiro que eu fui então vamos lá o primeiro é do trocadalho eu quero rir o papo fazer reto vai ser dado agora pra vocês se inscreve aqui no canal do rir trocadalho 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 pra casa aí galera se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui ó trocadalho o nome dele ótimo montar ótimo bem hein talentoso de humorista esse gostei trocadalho que verdadeza